É moleque, não sei não, mas esse pão chique aqui tá dando sorte, viu fi? Então a gente já ganhou algumas caindo ali, né? Porra mano, vamos cair só no pão chique, o foda é agora, mano, não dá pra cair lá não, porque vai cair muita gente. Claro que dá, caiu no pão chique, mas também a gente matou. Ah, vamos então, mano, foda-se. É aqui o todo. Agora a gente dá sorte de conseguir pegar alguma coisa, algum loot antes dos caras. Partiu? É, vamos. Eu vejo que a gente já troca, tem um cara aqui, não, um cara de viola. Tem uns caras, eu acho que vai cair na... Na, como é que fala? Tem que parar, esqueci o nome, na escola. Os caras do meu lado aqui. Eu acho que não tem ninguém não, cara, eu não tô vendo não. Eu segurei muito o recoil na hora de atirar naquele cara que... Na hora que ele te derrubou, o segundo, tá ligado? Sim. O primeiro foi, subiu, te derrubou. Aí o outro cara subiu também, só que ele subiu perdidasso, que eu não tinha ideia onde é que eu tava, né, Nick? Por isso que é bom, né? Ó, tem um time caindo aqui, tem um time caindo aqui com a gente. Cai nessa casa azul, eu vou cair com você. Quer dizer, cai em algum lugar aí eu caio com você, foda-se. Ah, buguei, puta que pariu, eu vou tomar dano, puta que pariu. Porra, já caí fudido, já, puta que pariu. Toma um pouquinho só. Tem um time aqui com a gente, hein, fica ligeiro. Tô de revolverzão do vovô. É, eu tô com um revolverzão, bostinha mesmo. Pira vezes três. Pira vezes dois. E arma nada. Tem uma ump, cara. Em momentos eu amo a ump. É, então, mano. Ajuda pra cacete. Por isso que eu falo, mano, esse jogo é muito troll, cara. Tu cai e cê não acha nada. Nada, nada. Bom, eu tô na mesma casa que a gente tava camperando. Mano, mas agora a gente tem que camperar não, né? Que a gente tem que pegar arma se a gente ficar camperando. Não, é. Vem cá, aqui tem. Tem em mim. Tem em mim. Vem que eu vou te matar do coração. Ah, mano, nem fala isso aqui. Fui eu, fui eu. Foi aqui o ladão, que eu embarrei. Os caras já sabem que a gente tá aqui, mano. Fui pro ele. Fui aqui. F. Sim, cê mata o pai do coração, cara. Não faz isso, não. Vou pegar pra cacetear um aqui. Não, já tô já, pode pegar. Os caras caíram pra nossa esquerda aqui, mano. De onde? Caíram pra nossa esquerda ali. Eles caíram antes da gente. Queda. Ali, ó, pra lá. Essas casas aqui. Eu tô com medo, mano. Porque se a gente ficar esperando deixar eles lutearem, dependendo, cê tá ligado que dá merda, né? Vamos meter o pé, então. Vamos lutear essas casas aqui. Tô sem colete nenhum, perda. Eu também. Ó, um kit médico. Uma coronha. A gente tinha que dar uma luteada e já partir pra cima dos caras, cara. Eu volto aí. Eu não quero morrer, Alex. Se eu morrer, eu vou dar um... Por quê? O que você tem de bom já? O que você tá de bom aí já, mano? Alex, eu tô... O quê? O que você tá de bom aí já, que você não quer morrer? Porra, mochila 3. Ah, porra. Você não quer morrer por causa de uma mochila 3? Tá sacanagem? Porra, claro. Eu amo mochila 3, Alex. Mochila 3 é a minha paixão. Colete... Um. Um coletão. Ih, eu tô com uma luteada já. Um que é facinho esse assistenciador também, né? Tô com... Poronha pra tua currida. Cadê você, mano? Você tá em qual caso? Deixa eu te achar aqui. Ah, te achei. Peguei mais bala aqui pra M416. Porra, eu vou pegar uma Uzi. Fala, caralho. Muita uma Uzi. É que eu vou deixar as duas carregadas, né, cuzão? Se eu acabar de amigurando... Olha, eu tô entrando aqui, hein. Dá pra silenciar algo? Dá. Calma. Uzi. Ah, Uzi. Boa pergunta, cara. Acho que não. Ah, dá, dá. Acabei de colocar. Dá? Dá. Tô louco. Você não sabia, não. Tá. Tá. Caralho, mano. Centro do centro de novo. Centro do centro? Puta que pariu. Já vi esse filme, hein, viadão. E bora? Pra onde? Quer na casa aqui na nossa frente? Essa azul aqui? Tirada azul ou essa azul vambula? Essa aqui na nossa frente aí. Isso aqui é foda, mano. Nego cai com a gente. Colete 2, quer pegar aqui? Pega aqui. Pega aí. Não, pega aí, pô. Pega um seu. Pode pegar. Tem mira laser, quer? Eu quero. Dropei aí. Ah, você não gosta vezes de 2, né? Não, não gosto. Ah, pega o... Tem o silenciador de spingarda aqui. Pega aqui, parada. Você é a coroa. Dropa aí já. Já tô subindo já. Vou dropar aqui no topo da escada. O bom dessa daqui, dessa arma aqui, que ela é facinha pra você conseguir fechar ela. É, né? Tem bastante coisa. Até que eu entiro. Kit médico. Caralho. Dois kit médicos. Pega um aqui. Porra. Bora pular já pra aquela casa ali na frente. Bora. Filhão. Ó, tem... Você tem silenciador pra sua criança aí? Tem uma lá na frente, ó. Cara, eu tenho. Pra subir metralhadora. Eu gosto de ter mais aí. Eu boto na luz também, tá ligado? Só com as duas silenciadas. Você tá com que arma, mano? Pump e uso. Pump e uso. Nada pra longa distância, né? Tipo, zero. Tá meio que nós achas já. Granada de fumo. Tem um kick drum aqui, mano. Você já tem? Kick a drum. E aí, quer lutear mais? Quer ficar marcando numa casa os caras? Não. Fica dando... Caralho, bota aí em cima aqui, velho. É, então. Eu queria saber onde que os caras tão, mano. Isso que é o... Mano, na moral, isso que é o mais tenso, tá ligado? Saber onde que o cara tá, velho. Deu rolar um... Que eu sei... Eu sei que eles caíram antes da gente. Tipo, umas casas antes da gente, mas... Tá, vem cá. Oi, sim. E aí, quanto cê tem? Muito tem. E eu não tô com... Tô com uma quantidade da hora, mano. 150 malita. E aí, o que cê quer fazer, mano? Sei, né, que tô na dúvida. A gente já tá... A gente já tá no centro. Então, mas a gente tá... A gente não tá lá. Eu pelo menos tô mal de colete e capacete de novo, mano. Eu preciso dar uma mochilinha no engordão. Eu tô com o capacete 1. E colete 1, pô. Tô com os 2, 2. Fez puta merda. Legal. Vamos dar mais uma loteada, então. Tentar achar o 2 pra você. Eu nunca... É foda que sem... Sem mira de longa distância... Eu não sei o quanto. Eu não sei o quanto que protege, tá ligado? O quê? Colete, eu não sei o quanto que faz diferença. Ah, faz... Capacete 2. Faz uma diferencinha bacana, fi. Capacete 2 ajuda. Caralho. Isso aqui é teu e tu já tem. Vou usar uma nega no rosto. Vou deixar a vez de 2 aqui. Tem uma almofada aqui de karma. Pegar ninguém sabe, né? Na hora que a gente matar uns cabaços aí. Nunca se sabe o dia de amanhã. A única coisa que tava faltando pra mim era... O quê? Precisava de uma outra arma, né? Não, na última rodada que eu digo, tava faltando a almofadinha da cá. Ah, tá. Não sei que era agora. Acho que a gente já... Não, não vem. Porra, dá... Mano, dá uma raiva quando você entra na porra da casa que não tem merda nenhuma. Que pariu, viu? Olha que sur... Assustado, Afião? Ah? Assustando aí? Porra, eu te vi saindo dali. Caralho, quase que eu larguei. A sorte é que o meu mouse tava muito perto do adequado. E não teve como eu virar, tá ligado? Silenciador de pistolita. Ó, viado. Não fode? Caralho, que grosseiro. Que grosseiro. Caralho, mano. Puta becha, ó. Ah, mochila dois, mano. Aí sim, hein. Pô, sabe mochila um? Tava, mano. Isso que eu tô falando. Tava nervoso já. Bom, assim, não chegando perto da última rodada, nem um pouco. Não, nem um pouco. Mas estou com as duas armas silenciadas também. Ah, mas nem se compara as armas de agora com aquelas, né? Exatamente. Era uma cara e uma... Um M4, né? Agora... Tô de novo. Agora que não quer mais, né? Aquela casinha nebola. Deixa eu dar uma olhada só, mano. Carro ali, hein, viado. Pô, acabou de descer o cara de lado, o carro. Cadê? Lá, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Do outro lado, lá. Acabei de ver, acabei de ver. Eu acho que ele viu a gente, mano. Ele viu, ele viu, ele viu. Vou subir aqui. Ele tá mirando na gente. Vai pegar ele. Ele tava mirando em mim, mano. Eu vou botar a mira vezes dois. Não. Porra, caralho. Eles vão morrer no bagulho, na explosão do bagulho, quer ver? Porra, é badzão essa porra do carro. É, mano, sem querer ser chato. Você não vai pegar os caras, não, mano. Porra, essa arma aqui no... Tiro automático é um surdo. Eles tão vindo pra cá. Porra, mas... Eles saíram, eles meteram o pé. Pegaram o carro e meteram o pé. Por isso que eu tirei, tá ligado? Porque eu vi ele entrando no carro. Caralho, tá quentinho. Marra pra longa distância. Opa, os caras chegaram aqui. Ah, não. É você, deitado. Oh, bora aqui pra dentro. Vem, 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 vem. Vem que a gente tá no bagulho aí. Caralho, caralho, caralho. Ai, que jão. E até... Vem aí. Melhor trocar, senão os caras sabem que a gente tá aqui. Pode ser. Eu fechei a porta, ele te empurrou. Não quero você, não. Tem. Tô achando que eu vou ficar de AK. Em vez de ficar de... Tô fazendo. Vai ficar de que AK? 300 mil balas. Porra, que saudade do silenciador, mano. Cadê você, amor? Opa. Do nosso lado. Não sei se é aqui no meio das casas ou se é... Pega aqui. Pega a bala de 150 mil aqui. Você não vai usar a 150 mil, não? Tô usando a AK. Caralho, tô com bala pra cacete. Quer ir pra outra casa? Pode ser, pode ser. Caralho, onde é que entra nessa porra dessa casa? Pode ir novo, mano? Caralho, velho. Toda hora. Opa, vou parar aqui. Tem mais que caia essa aqui, neném. Nossa, sério? Sério, aqui embaixo. Pega aqui. Olha o banheiro ali. Tá lá no quarto ali. Será que eu vou embora? Opa, opa. Aqui, achei o carro. É o mesmo carro que tava naquela hora. Tá passando reto. Foi embora, foi embora. Pegou a criança aí. Vamos ver, a gente vai ser o próximo bagulho pra fechar. Pô, tinha pego uma mira laser, mas... Caralho, caguei no pau. Eu, de novo, com duas armas 762. Já vi essa história, hein? Só falta o silenciador aí, vai ficar bem igual, mano. É, exatamente. Pra ficar igual mesmo, só trocar a SKS pela cara. Caralho, viado. Tamo dentro ainda. Fechou pra gente ainda. Caralho, cuzão. Vamos sair dessa casa aqui. É, a próxima não vai ser pra gente não, você tá ligado, né? Se a gente ir pra essa casa aqui na frente, essa grandona aí. Caralho, não vai ter porra nenhuma, vamos. Que isso, cara. Confia. Caralho, não vai ter porra nenhuma. Ah, me fechei. Me fechei. Nada de bom? Porra, cheio de parada pra tomar, amor. Eu já tenho mais. Preciso só de um carregador. Carregador e silenciador dela, meu. E aí, o que que tá vendo? Carregador. Carregador eu acabei de achar. Era uma AK. É que a gente tá num lugar meio desprivilegiado aqui. Eu tô ligado. Hum? Eu tô ligado. Você quer ir pra onde? Pelo menos pra essa casa aqui da frente. Tem uma casa com carro, né? Na frente. Vê se tiver pro E. Caralho, velho. Colete 1. Tá foda de achar colete. Que isso, mano. Tá foda mesmo. Caralho. Esse jogo gosta tanto de fechinho. Você vê, hein? Podia fechar de vez em quando numa cidade. Porra, mas a trocação ia ficar muito paia, mano. Caralho, um SCAR. Quero que eu fosse SCAR de AK. Se fizer munição pra você, tem aqui. Não, vou pegar ela, porra. Tava de M16. Agora que eu precisava das paradas dela, mas de boa. Deixa quieto. Eu tenho... Eu tenho um analgésico e três kit médicos, mano. Eu tenho dois kit médicos, quatro analgésicos e quatro Red Bulls. Puta, tá que pariu. Dropa dois Red Bulls e um analgésico pra nós aí. Valeu. Bandeiro também, mano. Bandeiro. É, eu tenho que ir também, mas dependendo da situação, nem compensa. Quer tentar ir pra casa que a gente tava lá, mas eu acho que não. Essa cidade, por enquanto, não tem ninguém não, velho. Vai vir daqui a pouco. Vamos ver pra onde vai fechar agora? Mano, se fechar pra nós é... Porra, meu. GG. O fato é que a gente tá sem mira nessa, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Caralho, velho. Que delícia. Bora procurar aquela casa lá em cima? Se pá, o canal vai ficar nessa daqui, ó. É pra aquela lá? Dá pra ir pra aquela lá, se pá. Ah, cê que sabe. Fechou pra nós? Fechou. Caralho, fechou pra... Não, não, melhor ficar aqui. Eu vou dizer o que eu vou fazer depois. Não, não, não. Eu achei que essa é, dá pra ver tudo. A gente tá meio arriscado andando aqui, hein. Caralho. Eu queria ter essa porra. Caralho, tô botando o botão errado toda hora. Porra, essa é muito canal. Pega o colete nível 2 aí. Pegou 3, né, filha da puta? Óbvio, né? Cachorra. Pela hora, eu te dei o 2, né? Pra você ver como os caras tomam. Que que é o colete nível 3 mesmo? Caralho, que os tomam. Cê não tem nenhuma lografica laser aí sobrando, não? Hum, não tem, cara. Que merda, velho. Porra, tá foda de mira, hein. Tá mesmo. Tô com uma mira só, mano. Opa. Pô, essa aqui não é uma boa, velho. Hã? Essa aqui. Essa aqui não é uma casa boa, pô. Tá aqui assim, ó. Aqui, ó. Opa, opa. Passou na rua aí, ó. Passou, passou e foi embora. Um só, sozinho. Agora o caralho, agora o caralho. Tá vendo ele aí? Tô. Opa, foi embora, foi embora, foi embora. Não, vai voltar, vai voltar. Hã? Vai dar a volta, vai parar lá do outro lado. Lá naquelas casas do outro lado. Vai. Parou lá do outro lado. Tô vendo ninguém. Parou lá naquelas casas do outro lado, mano. Tem que ficar ligeiro com ele, hein. Quer partir? Vamos partir pra cá, ó. Qual que era aquela casa boa lá que deu sorte pra nós? Era aquela ali na frente, aquela laranja ali. Não era essa daqui não? Ou é que era? Não. Não era essa daqui, cara. Não era não, mano. Ah, não, não. Aquela casa de três andares lá? É, que você ficava na janela. Ah, eu sei onde é que, ó. Ô, caralho. Mas é que a gente tá sem mira pra ficar lá, hoje. Bora, no caso. Tem negro vindo da montanha ali, mano. Deita, deita. Deita e vai. O cara deve ficar aqui, ó. Caralho, aqui é zoadão, mano. Aqui, ó, aqui, ó. O cara deve ficar aqui, pô. Puta, fechou aqui na frente, cuzão. Aquela casa que a gente tava não ia ser safe, não. Que a gente ia ir, que eu falei. Fica aí, que eu vou ficar aqui na frente, ó. Ah, não, aqui não dá. Lec, aquela casa dali é safe já. Qual casa? Aqui, ó, vem. É, caralho. Fechei fora. Tomou tiro? Não, me fechei fora. Opa, caralho. Aqui é safe, hein. Aqui, ó. Mas isso aqui, ó. Lá em cima, eu tô vendo os caras lá em cima. O tiro tá cantando. Ô, porra! Piado, você quer uma laser? Por quê? Fechei uma vezes quatro. Eu quero, mano. Dá pra largar aí. Fechei aí. Valeu. Esse carregador aí. Hum? Esse carregador aí. Não tem nada, carregador. Ah, não. Esse daqui é no chão. Não, esse carregador é piroquinha. Lixo. Cara, eu consigo ver o cara lá em cima? Será que eu tiro? Não, nem compensa, não compensa. Agora não, mano. Se tivesse silenciador pra mim, SKS, hein? Se tivesse silenciador, compensava. É, ok, agora ele vai. Se nego tiver perto, aí compensa a gente trocar. Caralho, tem 14 só, mano. Opa, carro. Ó o carro vindo aqui na nossa direção, na frente aqui, ó. Uhum. Passou reto. Parou. E aí, vai querer pegar? Cara? Não, acho que não compensa. Calma. Ah, não. Se eles parassem pertinho. Porra, olha lá. É, não. Esquece, esquece. Se bem que vocês nem vão ver. Eles pararam nessa casa aqui na frente, ô, Murilo? Naquela casa de telhado laranja. Azul, telhado laranja. Casa azul, telhado laranja. É. Acho que eu sei qual que é ali do outro lado da rua. Ó, ele tá dando tiro. Aham, ele tá dando tiro. Provavelmente, nos caras vindo lá da montanha. Tô vendo eles. Deixa os caras trocar, filho. Deixa os caras trocar. Uhum. Ih, eu acho que aqui onde eu tô não é safe, não. Ah, achei os caras onde eles estão. Caralho. Cara, eu consigo pegar os caras... Cara, eu consigo pegar os caras que ele tava dando tiro. Ah, mas você que sabe. Se quiser arriscar, arrisca aí, mano. Não dá nada, não. Não, 13, 13, 13. Porra, eu tô com o cu da mão, viado. Porque é pra lá que a gente vai ter que ir, tá ligado? Os caras estão safe. Você que sabe, mano. Se quiser arriscar... Só que o problema é que você atirar e não matar e eles vão ficar marcando a gente. É, não. O cara sumiu da minha visão. Tem que só ficar de olho nesses dois caras da esquerda aqui, ó. Da casa. Opa. Porra. Faz isso não, filha da puta. Ele pegou o cara que tava lá. 40 segundos, hein. 11. Eu acho que os caras tão de sniper, mano. Esses caras aqui da nossa frente. Tô não, tô não, tô não. Mas tá atirando os caras lá. E aí, quer correr, mano? Melhor pula aí, pula aí, pula aí. Bora, 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 bora. Pode dar os caras dentro da casa, tá ligado? Cadre eles. E a gente, com certeza, agora. Ó, a fumaça à esquerda, ó. Tem gente por aqui, tem gente por aqui. Aham, aham. Eu vi, eu vi. O cara tá perto da casinha lá. Ó, tem um cara lá atrás da casa, lá na puta que pariu. Ó, vai começar a fechar, hein, mano. Caralho. Bora, 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 bora. Calma, calma, calma. Os caras tão bem aqui, cuzão. Você que tá atirando? Não. Os caras tão bem aqui na frente. É melhor, é melhor. Vamos chegar por trás deles e pegar eles. Aqui. Boa. Só que tem um cara, o cara numa árvore. Lá longe. Vem cá, vem cá. Tá, se você conseguir. Relaxa, relaxa, relaxa. Tem cinco, tem cinco. Só três, quer dizer. Vê aí, dá uma luteada aí, vê o que tem de bom pra você aí. Vezes quatro. Ah. Mochila em volta de 3, você não vai querer isso agora, né? Vezes quatro eu vou querer, mano. Bom, tranquila. Cara, tô com medo desses... Desses porros, desses matos aqui da frente, viado. Pegar uma vezes quatro aqui. Carregador. Ok, de resto eu tô de boa. Ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás. Ali atrás, ali atrás, ali atrás. Cuidado, cuidado. Pera aí, um espacinho. Atrás da árvore. A gente tá fora, hein? Hã? A gente tá fora. 20 segundos, mano. Vem, 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 vem. Vem pro safe, deixa ele vir correndo. Boa, moleque. Falta só mais um, só mais um. Ele deve tá aí pra frente, esse cara, eu acho. Ficou olhando em volta aí, cuzão. Caralho, agora que é o foda. Eu odeio que eu não fecho nessa merda, esses matinhos, vai. Aqui, o cara tá aqui. Boa! Não tem jeito. Não tem jeito. Pegou ali o meio. Fechou ali, acabou. Não dá, já era. Porra, tá aqui pra caralho, cara. Meu Deus, meu Deus. Mais uma gameplay excepcional, mano. Meu Deus, para. Tira mais um frente aí, pode falar no grupinho. É, para que tá chato já, vai.